Oi galera do Youtube, esse é meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os meus vídeos e compartilhe. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog. Eu estou aqui na cidade de Iatí, Pernambuco. Estou indo para uma vaquejada e eu vou mostrar tudo para vocês. Então, me acompanhe até o final, deixe o like, se inscreva e compartilhe. Vamos lá, me acompanhe até a vaquejada em Iatí. Aqui é o começo de Iatí. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aqui é o estacionamento, só é? Só caminhando, carralo, né? Ah, é? Mais carro pequeno entra lá? É, valeu! 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 no canal e não perca a continuação. Valeu!